Para conferir se você foi contemplado com um novo lote de restituição do Imposto de Renda pela web, é muito simples. Basta acessar o site gov.br barra Receita Federal, que você será direcionado ao site geral do governo brasileiro. Em seguida, clique na aba superior do lado esquerdo e escolha a opção Serviços. Em seguida, procure a opção Restituições e Compensações e escolha a opção Consultar Restituição. Feito isso, uma nova aba irá ser aberta. Escolha a opção Consultar Restituição de Imposto de Renda e, em seguida, Etapas para a Realização desse Serviço. Clique na opção Web e digite seus dados. Assim, você será direcionado para a página Situação das Declarações do Imposto de Renda de 2021, onde você vai encontrar informações sobre a sua declaração e se a sua restituição já vai estar disponível ou não.